A poeira sobe, tem boi no chão Aqui não existe sorte, só Deus e muito coração Se eu ouvir valeu boi, nem olho pra trás Mais um troféu pra mim, ninguém segura o pai Isso é vaquejada, a melhor festa do Brasil E é pra lá que eu vou, é boi na faixa E no x1 quem apostou e me ganhou Isso é vaquejada, se tem a loira e a morena É pra lá que eu vou, é boi na faixa E no x1 quem apostou e me ganhou Chama que cê é mais um do de mim rapaz Vai descendo e vai trabalhando, representando a vaquina do meu Brasil É Fábio Lins, chamando a bola da papai A poeira sobe, tem boi no chão Aqui não existe sorte, só Deus e muito coração Se eu ouvir valeu boi, nem olho pra trás Mais um troféu pra mim, ninguém segura o pai Vai, vai, vai Isso é vaquejada, a melhor festa do Brasil E é pra lá que eu vou, é boi na faixa E no x1 quem apostou e me ganhou Isso é vaquejada, se tem a loira e a morena É pra lá que eu vou, é boi na faixa E no x1 quem apostou e me ganhou Bora Júnior, chama o papai Bota pra tora que cê faz de mim tocando no paredão Vai, 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 vai É mais um do de mim, isso é vaquejada rapaz É a maior festa do Brasil Chama A minha namorada tá querendo me prender Mas saiba meu amor que antes de eu te conhecer Minha vida era vaquejada, cachaça e paredão Foi só você chegar e roubar o meu coração Mas saiba meu amor O que eu vou te falar Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Amor, vou te falar Tentar te explicar Olha, eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Ora, meu raqueiro Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Eu vivo sem você, mas sem vaquejada não dá Bota pra atorar, papai O lugar é meu Cavalo selado, bota a perneira espora E uma oração pra nossa senhora Chama locutor, que eu tô apressado Pra bater a senha que o paredão tá ligado Cheio de mulher e tocando piseiro Hoje eu vou dar aula de vaqueiro Botando o boi na faixa, namorando e bebendo Eu tô pronto, preparado e querendo É a poeira subindo e a novinha só descendo Eu tô pronto, preparado e querendo Olha, eu botando o boi na faixa, namorando e bebendo Eu tô pronto, preparado e querendo É a poeira subindo e a novinha só descendo Eu tô pronto, preparado e querendo Entrei na disputa e com fé em Deus Hoje o primeiro lugar é meu Cavalo selado, bota a perneira espora E uma oração pra Nossa Senhora Chama, chama locutor Que eu tô apressado Pra bater a senha que o paredão tá ligado Cheio de mulher e tocando piseiro Hoje eu vou dar aula de vaqueiro Botando o boi na faixa, namorando e bebendo Eu tô pronto, preparado e querendo É a poeira subindo e as novinhas só descendo Eu tô pronto, preparado e querendo Olha eu botando o boi na faixa, namorando e bebendo Eu tô pronto, preparado e querendo É a poeira subindo e as novinhas só descendo Eu tô pronto, preparado e querendo Ô papai, chama na bota que cê faz início Pronto, preparado e querendo Para meu vaqueiro antes do cartório Vai dançando e vai trabalhando Representando a vaqueirama no meu Brasil Cuida! Não muda por ninguém não que não vale a pena não Chama! Você fiz de tudo, a troco de nada Eu fiz tudo certo pra pessoa errada Deixei de ir pras festas, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo que não volta mais Mudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que eu fiz tudo isso Por essa mulher Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz Pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou por alguém E tô pagando o preço Chega aí safadão Segura aí em fogo de mim Chama! Não prepara a carinha Estourou papai! Respeita essa canção, viu? Chama! Quando você fiz de tudo, a troco de nada Eu fiz tudo certo pra pessoa errada Deixei de ir pra festa, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo que não volta mais Mudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que eu fiz tudo isso Por essa mulher Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz Pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou por alguém E tô pagando o preço Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz Pra te ter do meu lado Eu mudei quem eu sou por alguém E tô pagando o preço Eu mudei quem eu sou por alguém E tô pagando o preço Valeu safadão! Orou papai! Cê mais um do Dinizio! E quem não sabe o que quer Perde o que tem Foi procurar o melhor que eu E ficou sem ninguém Quem não sabe o que quer Perde o que tem Foi procurar o melhor que eu E ficou sem ninguém Quem não sabe o que quer Perde o que tem Quem não sabe o que quer Perde o que tem Foi procurar o melhor que eu E o papai Chama! Oh! Não é por nada não Mas me garanta Eu sou bom de cama Romântico e sei dançar forró Você vive essa vida de internet E fica só se comparando E pensa que a vida dos outros é melhor Eu amo meu sertão Não curto ostentação E vaquejada é a minha diversão Você não deu valor A todo meu amor Foi procurar a vida que alguém postou E quem não sabe o que quer Perde o que tem Foi procurar o melhor que eu E ficou sem ninguém Quem não sabe o que quer Perde o que tem Foi procurar o melhor que eu E ficou sem ninguém Pode ter igual Pode ter igual, viu? Pode ter igual, viu? Perde o que tem Foi procurar o melhor que eu E ficou sem ninguém Quem procura demais e fica sem nada, viu? Às vezes você já tem tudo que precisa E acabou perdendo E acabou perdendo Chama! Você apareceu tão de repente Eu tô pensando em apostar na gente Sabemos que a distância Sabemos que a distância é só besteira Que vale a pena acreditar nessa doideira O meu coração diz que a gente pode ser feliz Quer ser minha vaqueira Deixa eu ser seu batisteira Aqui não tem ostentação Mas tem lugar pra você no meu coração Tem uma casinha na roça É simples mas é nossa No meu fogão de lenha Faz tudo que cê gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá Morena e deixa eu te amar de verdade Tem uma casinha na roça É simples mas é nossa No meu fogão de lenha Faz tudo que cê gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá Morena deixa eu te amar de verdade É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena, deixa eu te amar de verdade Você apareceu tão de repente Eu tô pensando em apostar na gente Sabemos que a distância é só besteira Que vale a pena acreditar nessa doideira O meu coração diz que a gente pode ser feliz Quer ser minha vaqueira, deixa eu ser seu batisteira Aqui não tem ostentação Mas tem lugar pra você no meu coração Tem uma casinha na roça, é simples mas é nossa No meu fogão de lenha faço tudo que cê gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade Tem uma casinha na roça, é simples mas é nossa No meu fogão de lenha faço tudo que cê gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade É mais um do fogão de lenha É na pegada do Diniz, é na pegada do Diniz Em toda cidade tem aquele cabaligeiro Que quando surgiu a moda ele aparece primeiro Ele já foi jogador, ele já foi motoqueiro Perdeu pra vereador, criou galo e foi barbeiro Sabe o que ele tá sendo Ele é dublê de vaqueiro Ele é dublê de vaqueiro, ele é dublê de vaqueiro Ele é dublê de vaqueiro, ele é dublê de vaqueiro Ele é dublê de vaqueiro, ele é dublê de vaqueiro Tem o cavalo e a cela E tira a foto de inteiro Já inventou de tudo, viu? Agora é dublê de vaqueiro Bora de mão! Chama pra trás! Tchau! É um dublê de vaqueiro, marquei lá aí! Tchau! Tchau! Hoje é dia de desmantelo e na fazenda tem piseiro Já convidei as menina e vai secando o dia inteiro Paredão já tá ligado e o grave batendo pesado A melhor coisa do mundo é festa no meio do mato Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Hoje é dia de desmantelo e na fazenda tem piseiro Já convidei as menina e vai secando o dia inteiro Paredão já tá ligado e o grave batendo pesado A melhor coisa do mundo é festa no meio do mato Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Hoje tem piseiro no meio do mato As mulheres bebem de dançando o som do paredão no talo Bota o som do paredão no talo Abre o grava aí papai, cê é Flávio Diniz, hoje tem Ó o solinho Abre o grava aí papai, no talo Tchou! Hoje eu largo da mulher e vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é que a gente faz o desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro também tem lua de mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Cefa de Nis Respeito de Nis Hoje eu largo da mulher e vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo da mulher e vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Um doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Um doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro E você não tá preparado pra aguentar essa pressão Essa vida de vaqueiro não é fácil não É forró, é vaquejada, é cachaça, é riboliço Nós é doido pro cavalo Nós vivem é disso, papai Cê é mais um do Fortiniz Chama que cê é forró de verdade, viu? Bota pra adorar, papai, pressão mundial E vaquejada, emvaquejada, morando no caminhão Virando litro de drea e deitando o boi no chão Aqui o sistema é bruto e nós não brinca em serviço Nós é doido pro cavalo Nós vivem é disso, nós vivem é disso Nós vivem é disso, mulher vó e cachaça O vaqueiro vivem é disso, nós vivem é disso Nós vivem é disso, mulher vó e cachaça O vaqueiro vivem é disso E você não tá preparado pra aguentar essa pressão Essa vida de vaqueiro não é fácil não É forró, é vaquejada, é cachaça, é riboliço Nós é doido pro cavalo Nós vivem é disso Ô papai, nós vivem é disso, viu? Nós vivem é disso, nós vivem é disso, mulher vó e cachaça O vaqueiro vivem é disso, nós vivem é disso, nós vivem é disso, mulher vó e cachaça O vaqueiro vivem é disso, nós vivem é disso, mulher vó e cachaça O vaqueiro vivem é disso, nós vivem é disso, mulher vó e cachaça O vaqueiro vivem é disso, mulher vó e cachaça O vaqueiro vivem é disso, mulher vó e cachaça É botão pra aguentar, é a poeira Subindo aqui no pé do faredão Botar o véu pra dentro Chamando o cabelo da morena e cheira, viu? Cê é vaquejada, cê é Flávio Diniz Eu moro na cidade, mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana eu vou pro interior De dia eu tô no cavalo e de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana eu vou pro interior De dia eu tô no cavalo e de noite fazendo amor Lá na fazenda eu já começo desmantê-lo A farra é grande, a gente rasga é o dinheiro Eu boto o som da vaquejada pra doar É que hoje eu tô solteiro Eu chego na fazenda e completo isopor E pego as meninas na picape do amor Uma loira e uma morena, minha fama espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro, namorador Oh, 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 oh Avisar a mulherada que fato de mim chegou Oh, 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 oh De dia eu tô no cavalo e de noite fazendo amor Oh, 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 oh Avisar a mulherada que fato de mim chegou Oh, 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 oh De dia eu tô no cavalo e de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana eu vou pro interior De dia eu tô no cavalo e de noite fazendo amor Lá na fazenda eu já começo desmantê-lo A farra é grande, a gente rasga é o dinheiro Eu boto o som da vaquejada pra doar É que hoje eu tô solteiro Eu chego na fazenda e completo isopor E pego as meninas na picape do amor Uma loira e uma morena a minha forma espalhou Eu sou conhecido aquele namorador Oh, 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 oh Avisar a mulherada que fato de mim chegou Oh, 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 oh De dia eu tô no cavalo e de noite fazendo amor Oh, 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 oh Avisar a mulherada que fato de mim chegou Oh, 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 oh De dia eu tô no cavalo e de noite fazendo amor Tchau, na fazenda eu já começo Avisar a mulherada que fato de mim chegou Isso é o swing do verão Isso é pra tocar no paredão, rapaz Vai, 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 que? Oh, oh Mais um do Diniz Estourou Comemorou com as amigas Quando a gente terminou Pensou que tava por cima Mas se enganou Achou que eu tava na pior Sofrendo por falta de amor Tá de sacanagem Você me fez Foi um favor Agora eu tô solteiro Na vida que eu sempre amei Olha, eu voltei pro desmantelho E do amor Desapeguei Convidei meus parceiros Só colomina Top Hoje até seu fake Choro Olhando os meus stories Olha, um brinde a bagaceira E um tchauzinho pra minha ex Avisa que eu tô solteiro Outra vez Eu tava preso no amor Mas agora me libertei Hoje ela me paga Toda raiva que me fez Olha, um brinde a bagaceira E um tchauzinho Pra minha ex Avisa que eu tô solteiro Outra vez Eu tava preso no amor Mas agora me libertei Hoje ela me paga Toda raiva que me fez Hoje até o fake dela Chora, papai Chama Comemorou com as amigas Quando a gente terminou Pensou que tava por cima Mas se enganou Achou que eu tava na pior Sofrendo por falta de amor Tá de sacanagem Você me fez Foi um favor Agora eu tô solteiro Na vida que eu sempre amei Olha, eu voltei pro desmantelho E do amor desapeguei Convidei meus parceiros Só colomina top Hoje até seu fake choro Olhando os meus stories Olha, um brinde a bagaceira E um tchauzinho Pra minha ex Avisa que eu tô solteiro Outra vez Eu tava preso no amor Mas agora me libertei Hoje ela me paga Toda raiva que me fez Olha, um brinde a bagaceira E um tchauzinho pra minha ex Avisa que eu tô solteiro Outra vez Eu tava preso no amor Mas agora me libertei Hoje ela me paga Toda raiva que me fez Ó o solinho papai Te ama Isso aqui é pra estourar em todos os paredões do Brasil Um brinde a bagaceira Um brinde a bagaceira Que não queria mais me ver E tomou nojo da minha cara Iria ser feliz junto com outro cara Mas me trocar por ele Não adiantou nada Tá ruim com eu Pior sem eu Quis terminar comigo Mas não me esqueceu Tá ruim com eu Pior sem eu Agora quer voltar Mas quem não quer sou eu Tá ruim com eu Pior sem eu Quis terminar comigo Mas não me esqueceu Tá ruim com eu Pior sem eu Resolveu me dar valor Depois que me perdeu Tava ruim com eu Ficou pior sem o Diniz papai Chama Você falou pra todo mundo Que me odiava E não queria mais me ver E tomou nojo da minha cara Iria ser feliz junto com outro cara Mas me trocar por ele Não adiantou nada Tá ruim com eu Pior sem eu Quis terminar comigo Mas não me esqueceu Tá ruim com eu Pior sem eu Agora quer voltar Mas quem não quer sou eu Tá ruim com eu Pior sem eu Quis terminar comigo Mas não me esqueceu Tá ruim com eu Pior sem eu Resolveu me dar valor Depois que me perdeu Segura essa pancada papai Se é apegada no Fábio Diniz Se é pra tocar no paredão Tchau! Isso é mais uma do Diniz Essa é pra se apaixonar Pra sofrer também, hein? Tchau! Tchau! Eu não tô mais aguentando Fica longe de você Já não dá mais O seu lugar é perto de mim Volta pra mim Aonde eu olho vejo você Já não dá mais Não como e não duro Só sou feliz com você Vem fazer amor Aqui comigo Vem pra matar O meu desejo Vem acordar Com teu sorriso Com teu sorriso Tô com saudade Do seu beijo Eu não tô mais aguentando Fica longe de você Já não dá mais O seu lugar é perto de mim Volta pra mim Aonde eu olho vejo você Já não dá mais Não como e não duro Só sou feliz com você Vem fazer amor Aqui comigo Vem pra matar O meu desejo Vem me acordar Com teu sorriso Tô com saudade Do seu beijo Vem fazer amor Vem fazer amor Aqui comigo Vem pra matar O meu desejo Vem me acordar Com teu sorriso Tô com saudade Do seu beijo Vem fazer amor Vem fazer amor Aqui comigo Vem pra matar O meu desejo Vem me acordar Com teu sorriso Tô com saudade Do seu beijo Vem fazer amor Comigo Vem pra matar O meu desejo O meu desejo Vem fazer amor Vem fazer amor Vem fazer amor